Música Todo dia vou a luta pra vender o meu Danone Mas que pulo na minha rua que não pode ver minha Kombi Minha Kombi, minha Kombi, minha Kombi do Danone Agora mudem meu produto, tô vendendo as bananas Se você quiser comprar, vem buscar na minha cama Vem com Ana, vem com Ana É um real, a palma da banana, hein Tá passando o carro do Danone, hein Deixei de vender Danone por causa de um estirido Toda vez que eu passava ele gritava, tá vencido Tá vencido, tá vencido, tá vencido Um porno diz que é roubado, outro grita, tá vencido Eu digo que é culpado, ele grita, tá mentindo É Danone? Tá vencido, tá vencido, tá vencido